Em 2013, o Brasil tinha 425.248 militares, o equivalente a um policial para cada 473 habitantes, segundo dados do Estudo Perfil dos Estados e dos Municípios Brasileiros 2014, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e BGE. O total de policiais civis era de 117.642. Entre as unidades da Federação, a maior proporção de policial militar por habitante era no Distrito Federal, um para cada 194, e a menor no Maranhão, um para cada 881. Menos de 10% do efetivo da Polícia Militar eram mulheres do país. Na Polícia Civil, o percentual era de pouco mais de 26%. Conforme o estudo, em 2006, 14,1% dos municípios tinham guarda municipal. Em 2012, o percentual passou para 17,8%. Em 2014, para 19,4%. Os municípios vêm se aparelhando para ter essas guardas municipais, para ter acesso a esses incentivos federais. E desses, de 19% em 169 municípios, a guarda municipal utilizava arma de fogo. A Comissão Pró-Fundação da Colônia de Pescadores e Aquicultores de Cabo do Rio Claro e região convoca todos os pescadores artesanais e aquicultores para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 9 de setembro, às 19h, na sede da Câmara Municipal para discutir e deliberar sobre leitura e ratificação do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária deliberação sobre a fundação da Colônia dos Pescadores e Aquicultores de Cabo do Rio Claro leitura e aprovação do Estatuto Social da Colônia dos Pescadores e Aquicultores de Cabo do Rio Claro eleição e posto da diretoria da Colônia dos Pescadores e Aquicultores para o triênio 2015-2018 O consumo de etanol hidrato em Minas Gerais bateu novo recorde em julho somente no estado foram consumidos 183 milhões de litros avanço de 206% em relação a julho de 2014 segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo mesmo com a demanda em alta as usinas sucro-alcooleiras continuam a vender o combustível abaixo do custo de produção o que agrava a situação financeira do setor a crise financeira vivenciada pelas usinas faz com que as empresas ofertem maior volume de etanol e com isso os preços praticados no mercado caem para se ter uma ideia, as usinas estão comercializando o etanol a 1,17 litro enquanto no período do ano passado o valor era de 1,23 o preço mínimo necessário seria de 1,45 litro caso o reajuste ocorresse, os preços do combustível continuariam mais competitivos que os da gasolina a situação financeira das usinas também foi agravada pela desvalorização do real frente ao dólar já que parte das dívidas das usinas é na moeda norte-americana v-aas usinas isa